O motorista parou para fazer xixi de novo. Gente, deve ter diabetes, tadinha. Aqui é o Tuk Tuk. Olha as primeiras expressões sobre Mandalayim. Mas parece mais com a Índia, mas nada bate a sujeira daí. Bem lindo. É o país da centena de pagos de tênis. É o tempo a cada vez que seja, é isso chegou a vergonhimento. É o tempo, é isso tudo do tempo. Agora, nós fomos na semana em Velo e não foi nada. Nós fomos na época em Velo. Aí nós fomos na época para ter um ano.